Galera, grande final, os gringos foram amassados e deu Brasil na final, brasileiro contra brasileiro, é só alegria, bora lá, Kainah vs. Lloris, lembrando que Kainah está vindo da Winners e Lloris está vindo da Losers, ou seja, para o Lloris ganhar o campeonato, ele precisa ganhar dois sets seguidos, beleza, ele precisa derrubar o Kainah duas vezes, mas bora lá, Kainah com seu clássico Roman Reigns e Lloris com sua clássica Kainah, vamos lá, espero que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever no canal se você gostar do vídeo e entrar no nosso servidor do Discord, e caso você queira receber uma análise de replay, você pode se tornar membro aqui no canal para receber a aulinha de análise de replay, uau, bora lá que o negócio tá bom hoje, hein. Lembrando que o Kainah vem amassando geral, tá? Kainah tá vindo e ele não, se não me engano, a run dele não tá sendo igual a do Yus, quando o Yus ganhou, que ele não perdeu nenhum set, mas ele tá vindo amassando, mano, amassando todo mundo. Olha como é que tá a vida do Lloris já, mano, no segundo estoque, e já tá no laranjado, pelo meu Deus, Kainah, ele tem, ele, 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 ele comprou o jogo, o jogo grátis. Meu Deus do céu, cara. Nossa, o Netroir pegou muito bem ali, ele, o Netroir vai pra subir. Ai! Quem vier falar nos comentários que Axe tá fraco vai levar um tapão nas costas, pelo amor de Deus, velho. Porque o bagulho tá insano de se jogar. Caraca, ele tá numa vantagem muito grande, velho, um estoque clean. E o Punish, no Recovery. Só que assim, ó, a gente não sabe que o, o, o Kainah, ele tá dominando essa partida e tal, só que a gente não tem que, é, subestimar o Lloris, cara, ele é um grande jogador e tal, mas em um dos campeonatos recentes, o Lloris que eliminou o Kainah, tá, o Kainah, desculpa, Kainah, Kainah, buga muito minha mente. E, 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 e de vez em quando o Lloris, ele tem uns picos, assim, de, de, de leituras e, ai, morreu. De leitura e de conexão, que, que vai indo e vai formando dano, tá ligado? É muito louco. Então, a gente tem que ficar de olho, não dá pra subestimar ninguém. Continuando aqui, pessoal, a gente, agora tá num, no, a gente já tava no Demo Island, né? Enfim, bora continuar sem mudança de piques, eu realmente não espero nenhuma mudança de pique, principalmente do Kainah, o Kainah não tá indo contra o Yus pra mudar pra, 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 o Mico? Mas, enfim, bora lá. Caraca, nice mafia russa, pegou muito bem, mano. Tipo, on the hammer, recovery, down there, and then finishes it off, kinda, again, costs Lloris an entire stock to get 50 damage. Lloris, like, he's hoping for the juggle game, even that's a clash there. He's not able to essentially find... Nossa, que misplay foi essa, velho? Puta vida. Foi meio bad. Ah, talvez não tenha saído do jump dele, né? Talvez, não sei. Talvez, não sei. O damage output, obviamente, he didn't get the stock of this game, but the damage output is limited compared to what we saw against Godly. The KO potential is limited compared to what we saw against Godly. He's, like, he's moving around, he's still doing all the movement that we know from Lloris. But even in those, like, tense moments, he's, like, waiting before he chooses to initiate. He's backing up, he's being a little bit more chill. Even though his APM is all over the board, like, you see him backing up, moving forward, backing up, moving forward. Yeah, he's really fishing for Kaina to react. He's really trying to bait Kaina into an interaction where he can get that solid punish, get that three-piece. Kaina's gonna go in, get that scoop up, but doesn't get the corner, so... Still has to find some more damage here under Lloris. Lloris does get disarmed, though. And that's what I'm talking about with this hammer. That's yet another thing that perpetrated the hammer runner to get the fastfall with the downer, grabbing it so quickly. It's very difficult to react to. Other hammer players aren't doing it like that. Oh, Stange, West, we'll finish off the stock of Kaina's defense, but, at the same time, we'll do the Duteros, right? He wants to stick with the hammer. Just dragging it across the floor, you see those sparks forming. He's making some sparks on the stage, but Kaina himself is on fire with the... My Deus! Mano, o Kaina tá muito on fire, velho. Nossa senhora, signaturas que ele pegou bem. That one, though, brings it down to the final stock. So he's doing so much better this game compared to the other. Yeah, he is finding these responses to Kaina. The pacing just a little bit in favor of Kaina, but Lloris doing a really good... Oh, it's Axe time! Oh, it's Axe time! And now Kaina's up to one! Double Dead! Once again, the offstage engagement just doesn't work out. I don't know if Lloris doesn't work out on Kaina's defense, but he doesn't work out against other opponents. It's not happening against Kaina's defense. All of that is true! Pique, galera! Mudusa de pique! De uma Kaia pra um... Não, de uma Kaia pra um Koji, mano. Não esperava, viu? Não esperava. Agora sim, é uma destreza absurda no arco, que ele vai conseguir tirar bastante coisa interessante desse arco, viu? Nossa, é verdade, eu lembro de ter visto o Lloris jogar de Koji, de Michonne ainda, tá ligado? Nossa, há muito tempo, velho. Acho que foi num negócio do campeonato mundial ainda. Não foi do... Ah, não lembro. Enfim, nossa, mas tem muito tempo. Nossa senhora, os dois com o GC. Nossa senhora. GC Downs, GC Downlight, mano. Ganhou mais rápido, né? Tá ok, tá ok. Dá pra ganhar, Lloris, dá pra ganhar. Ai, The Hunter Sager. Dói tanto, velho. Esse combo, pelo amor de Deus. Não dá mais pra ganhar, não, Cláudio, não dá, não. Será, velho. Não sei como ele pode, tipo, fade in, fade out, drift with it. Nossa senhora, mano. E agora, Lloris, está no fogo. Kaino, tu tá doido, Kaino. Essa vez, com a outra arma, ele vai ficar com a axe aqui. Provavelmente vai começar com algumas luzes neutrais, potencialmente. Nós vimos ele indo para o arco, algumas luzes neutrais. Aqui está a luz neutra. Até a luz neutra. Até a luz neutra um pouco, antes de ir para a luz de GC, mudando o timing. Nossa, a conexão ali falhando muito perto. Pegou muito perto, não tem como conectar com o Down Air. Quer dizer, na verdade tem, né? Eu acho mais nas vidas iniciais, uma coisa assim. Ah, ele perdeu já, mano. Que... Mano. Esse guri é... É 10 de 10, mano, na moral. Dá um tapa na orelha do Kaino pra falar Ô, o jogo não é só teu, não, guri. Fim, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like. Deixa um comentário aí do que você achou das partidas. Não se esquece de se inscrever no canal pra dar suporte. E, claro, entrar no nosso servidor de Discord pra conhecer gente nova e jogar Brawlhalla. É nóis, gente. Um grande beijo e parabéns, Kaino. É nóis. E agora, todo mundo tem que começar a preparar...